Um quarteto de charlatões produzem um canal no YouTube sobre investigações paranormais, uma espécie de reality show bem em baixo orçamento, onde eles entram nos lugares assombrados para tentar desvendar o que existe lá de verdade. Essa ideia está indo de mal a pior, até que eles são chamados por um diretor de uma escola onde os alunos estão meio histéricos pela aparição de uma suposta loira do banheiro. Exterminadores do Além vs. A Loira do Banheiro está em um filme de comédia nacional que explora o terror, o trash, o gore. Vamos falar se vale a pena assistir ele nos cinemas e dar uma nota aqui no final do vídeo. O filme é encabeçado pelo Danilo Gentili, ele meio que reúne todo mundo que veio do filme anterior dele, de comédia, para trazer uma pegada mais trash e sobrenatural. Eu realmente senti que eles gostam desse tema e eu fiquei muito satisfeito da forma como isso foi explorado. O filme começa com esses comediantes, fazendo um exploitation de found footage, de reality show, fajuto, muito trash. Eu gostei muito da câmera de baixa resolução, sabe, investigando os lugares e a forma como os atores fizeram ficou bastante interessante para se ver. E é nessa linha de exploitation, onde você pega aí os caça-fantasmas, basicamente, né, e leva eles por essa jornada aí de investigação paranormal, que você tem um filme com muitos altos e muitos baixos, mas no final do dia ele te surpreende de alguma forma. A gente tem uma tonelada de participações especiais de atores, apresentadores, a galera toda do SBT, né, você vai se surpreender aí com um pouco com a aparência do ratinho, o papel que ele faz ali de açougueiro, fica muito interessante. Mas, por outro lado, você tem personagens que não fazem nenhum sentido na história, só servem para, tipo, fazer uma apariçãozinha lá, bem simples, que não ajuda em nada na história. Então, você vai tendo essa galera meio jogada, às vezes. Então, deixa eu falar logo da comédia, porque a nossa especialidade aqui é filme de terror, mas eu sinto apto a poder julgar um pouco da comédia que envolve o filme, né. Realmente, existem muitas sacadas e frases de efeito e situações cômicas. Parece que eles montaram várias cenas e várias situações e depois escreveram o roteiro ali encaixando cada uma coisa, como se fosse um quebra-cabeça. E realmente tem várias sátiras, várias situações, vários comentários que são engraçados, né. Você vai achar graça de referência de filmes de terror, mas também da internet brasileira, né. Ele pega muita referência e satiriza esse lance do youtuber brasileiro. Mas, por outro lado, tem muita piada que não tem graça nenhuma, ou ele força demais, né. Ele traz situações ali que você não tem um punch, você não tem uma pegada. Sabe, ele simplesmente não conecta. E, às vezes, a diferença toda é do ator, né. Se for um ator mais engajado, um cara que se entrega melhor, ele consegue conectar essa piada à situação muito melhor e funciona. Agora, já outros atores, eles realmente não conseguem, sabe, encaixar direito, porque não fica tão natural. Então, pra mim, a comédia ficou só, ok. Eu sou um cara bem resistente à comédia também, né. Então, algumas coisas eu realmente ria, achei graça, mas a maioria delas estava só ok. Eu não senti muita graça, muita conexão, não. Mas, pra quem gosta de comédia, vai se conectar melhor com esse filme. E eu queria dar um destaque especial aí para o Murilo Couto e o Léo Lins, que são realmente atores, que conseguem entregar bastante os personagens. Algumas situações bem pesadas, bem cômicas, mas é uma entrega real, assim, da situação, né. Eles abraçam as situações meio tensas e cômicas, tem uma dinâmica aí que eles conseguem realmente entregar. Também tem o diretor da escola, que é uma figura da internet conhecidíssima, é um meme da internet, e me surpreendeu muito a forma como ele conseguiu atuar como o diretor da escola. Eu realmente queria ter visto ele mais, sabe, ver ele em mais produções nacionais, porque é um cara que tem reações incríveis. Apesar dele ser um apresentador, ele conseguiu fazer muito bem esse personagem, eu achei sensacional. Agora falando da parte de terror, né, basicamente a gente tem essa lenda urbana, essa coisa de espírito e a forma como ela foi trabalhada, né. A loira do banheiro, ela realmente está ali assombrando a escola, e você tem vários personagens para serem vítimas dessa loira do banheiro. Eu achei muito legal que eles conseguiram trabalhar muito o exploitation do gore, né, vamos dizer assim, bastante efeitos práticos, né, bastante sangue, muito parecido com o Evil Dead, ele puxa muito do Evil Dead ali. Na hora de botar bastante sangue, tripas e, cara, coisas explodindo, é realmente bastante grosseiro. Algumas cenas me surpreenderam bastante, não pelo apelo do sangue, mas é porque como é um filme de comédia, eles conseguiram ir um pouco além nesse gore aí e ficar uma coisa extremamente grosseira. Duas cenas aí, a cena do banheiro do segurança, ela é meio absurda e meio exagerada, mas está ali bem trash, eu achei sensacional. E também a cena do feto, né, do laboratório de química, onde você tem um feto, e aí eu não vou poder falar mais nada para vocês não terem nenhum tipo de spoiler. Então sim, a produção, ela realmente fez com que os personagens ficassem extremamente sujos, passassem por situações extremamente bizarras e grotescas às vezes, né, para que o filme tivesse essa pegada de trash e terror. Então essa parte eu gostei bastante porque eles tiveram coragem e mandaram a ver na hora de fazer isso, não seguraram a onda na hora de produzir esse gore. Já algumas coisas ruins têm muito a ver com computação gráfica, né, principalmente uma situação onde aparece chuva de computador e isso acabou me tirando um pouco do filme. Mas fora isso, a gente consegue levar de boa. E já sobre a história em si, a gente tem esse quarteto, né, que fica, passa a noite no colégio. Como eu tinha dito lá no início, realmente são várias cenas e várias situações engraçadas que foram sendo colocadas em cima da história. E não a história que gera essas cenas, sabe? Dá para sentir que umas coisas foram forçadas mesmo para acontecer para poder ter essas cenas engraçadas. Então, principalmente na segunda metade do filme, ele acaba se alongando só para ter mais algumas cenas, né? Ele vai dando algumas voltas ali na solução, algumas voltas de, tipo, onde está a saída e tal, como a gente vê em Saloeira do Banheiro, só para ter mais situações e mais cenas. Talvez isso não ficaria tão cansativo e tão longo se ele estivesse removido aí um pouco mais dos personagens secundários, que fazem só pontas muito rápidas, são só personalidades da internet, que fazem ali aquela participação meio meia-boca e tal, meio sem graça, sem propósito real na história. E isso talvez ajudaria o filme. Mas, no geral, eu acho que funciona muito bem. Agora, a minha maior crítica do filme inteiro, que para mim foi o que meio que matou bastante do filme, bastante coisa do filme não funcionou para mim, é a atuação do Danilo Gentili. Como todo mundo sabe, ele é um comediante, um apresentador, entrevistador, mas ele não é ator, e isso fica muito claro em todas as cenas, todas as falas, tudo que ele faz, tudo que ele aparece, ele claramente não é um ator, cara. E isso me incomodou de uma forma muito profunda, porque do lado dele, todos os outros eram excelentes atores, cara. Inclusive, os atores menos conhecidos ali, cara, realmente tem uma discrepância, uma diferença muito bizarra ali de como o Danilo não consegue atuar, nem nas cenas leves, nas cenas fortes, o tempo todo ele só está lendo as falas, ele só está repetindo o que ele decorou. Ele não consegue entregar as cenas direito, e isso é um incômodo muito grande, sabe? Porque você fica esperando que haja uma sincronia ali, você fique imerso na história, mas quando vem o Danilo Gentili, por muitas vezes, a gente fica completamente a lenha. Eu diria até perdido, porque isso influencia demais como a gente percebe o personagem dele. E isso é um problema meio sério, porque como o Danilo está envolvido em praticamente a produção inteira do filme, a gente sente que ele tem um certo protagonismo na história que o personagem dele não deveria ter tanto. O personagem dele é muito mais relacionado à criação de armas e criação de bugingangas e a parte tecnológica, só que isso realmente é deixado de lado por muitas vezes. São várias as situações onde o personagem dele está fazendo coisas completamente diferentes, coisas que não são relacionadas, como ele ser um badass com arma e tal, ou outras vezes ele se ferrar todo, como se fosse um herói. E aí ele fica forçando algumas frases de efeito, algumas situações meio cinematográficas, e aí ele começa a aparecer demais na tela, muito mais do que os outros. Então, pelo fato dele não ser ator e a gente ficar nessa situação bastante maçante, né, de você ficar assistindo ele e tal, desenvolvendo e não entregando direito às cenas, isso me incomodou muito mais do que algumas piadas foram sem graças ou alguns efeitos que foram mal feitos, né. A parte onde o Danilo não entrega o papel dele, as partes dele, me tirou muito mais do filme do que qualquer outra coisa. Mesmo assim, é um bom filme nacional que mistura comédia, né, principalmente ele foca na comédia, com os elementos todos de terror e coisas todas de terror clássico que a gente vê por aí. Eu recomendo você ir no cinema, assistir esse filme, se você tá curioso com a produção, com a temática, eu acho que tem muita coisa boa ali acontecendo, eu acho que a direção ficou excelente, a fotografia, pô, brilhante em vários momentos, os efeitos práticos, alguns são muito complexos, e algumas cenas são bastante grosseiras, mais do que eu tava esperando. Então, por isso, eu acho que vale a pena assistir nos cinemas. Mas se você não gosta do Danilo Gentili nem como ator, porque ele realmente não é ator, e também nem como pessoa, porque ele fala muita besteira, e é difícil você, sabe, ficar consumindo o conteúdo dele, não precisa ver esse filme. Apesar de todo o resto ficar bem ok, pra bom, né, coisas boas, coisas ruins, a atuação do Danilo foi o ponto baixo pra mim dessa coisa toda. Minha nota para Exterminadores do Além Contra, A Loira do Banheiro, é 6,5 de 10. E aproveita pra me falar ali nos comentários se você pretende assistir esse filme, deixa também seu joinha, e se inscreve aqui no canal da Hora do Terror, que a gente vai falar mais sobre filmes que estão lançando aí ainda no mês de novembro. Muito obrigado até aqui, eu sou o Fernando Escom, e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!